O Banco Mundial vai disponibilizar em junho do correntano um crédito adicional de 1,2 mil milhões de dólares ao governo angolano, destinados à implementação de projetos nos setores da agricultura, melhoria das estatísticas económicas, água, energia elétrica e capital humano, anunciou esta quinta-feira o diretor executivo da Instituição Financeira, Fábio Kankzuk. O responsável falava à imprensa à saída de uma audiência com o Presidente da República, João Lourenço, com quem abordou questões relacionadas com as formas mais eficazes de apoio do Banco Mundial aos programas de impacto social no país. Com a concretização deste empréstimo, o montante concedido por esta instituição levar-se-á a 2,4 mil milhões de dólares. O diretor do Banco Mundial disse estar muito impressionado com as políticas econômicas que estão a ser implementadas pelo chefe de Estado angolano, razão pela qual augura um casamento entre o Banco Mundial e o governo. O Banco Mundial já tem atualmente em projetos aqui 1,2 bilhões de dólares e está completamente aberto para qualquer interação em muitas áreas distintas, seja em aumento de produtividade de agricultura, seja em auxílio ao relançamento do setor privado, seja em estudos juntamente com o Instituto de Estatística. Não há um limite máximo de quanto o Banco Mundial pode ajudar Angola nisso. Está completamente aberto e com ansiedade de poder fazer o melhor possível. Para o ministro angolano das Finanças, Asher Mangueira, que assistiu à audiência, o atual casamento entre o Banco Mundial e o governo vem no momento certo, principalmente porque Angola está a lidar com uma instituição cujas finalidades de financiamento são diferentes de outras agências financeiras comerciais.